Amor, ali o enchente que nós pegamos no meio do caminho Pegamos enchente Um temporal na ida pra Fribungo, olha aí Olha, meus amores, meu Deus, isso aqui é a serra, hein As montanhas tá descendo Ah, meu pai, olha aqui, meus amores Tá descendo muita água das montanhas Vou mostrando mais coisa Tá puxado, meus amores É isso, meus amores, olha aí Olha lá no morro Tá descendo água Pegamos um taroró na estrada Muito água cedo A gente tá indo devagar A gente tá com medo de cair aí na beirada Claro, ele não quer cair na pernanceira ali pra baixo Quem sabe que aí pra baixo o negócio é feito Aí tá com medo de cair aí na beirada E cair lá embaixo Porque tem um lugar por aí que tem um buracão No morro pra baixo Estamos na serra, meus amores Subindo a serra A serra, a serra mar Canto de cá, meus amores, já começou a acalmar Tava um temporal lá pra trás Agora já tá melhor Nós estamos seguindo Seguindo viagem O amor vai dizer Aqui tem até sol Não teve uma gota d'água A gente tá chegando quase em Lumiar Chegando quase em Lumiar Lumiar já é Nova Friburgo Mas é ainda um pedacinho bom Até lá no centro da cidade Mas aqui não tá chovendo E pelo jeito nem choveu A gente tá indo Olha que lugar bonito, meus amores Essa reta aqui de Lumiar Essa estrada é muito bonita Aqui tem muitos pratos ali Truta na pedra Aqui já é Lumiar Truta na pedra Essa cidadezinha pequena Aqui chamada Lumiar Vem muita gente de longe Pra pousada Os restaurantezinhos Aqui com as comidas deliciosas Já mostrei Lumiar pra vocês Já não mostrei a estrada Né? Mas nós estamos indo Estamos indo Daqui a pouco a gente tá chegando Acordei cedo Com alta roupa Tá esfregando lá Ariei fogão Limpei micro-ondas Limpei armário ali Lavei umas loucinhas Que ficou suja de ontem E comecei a faxina Vocês sabem, meus amores Que quando tem criança em casa A gente já tem que acordar No relixo na faxina Porque eu sempre come Alguma coisa no lugar fora Sempre cai alguma coisinha E aqui Qualquer coisinha que cai no chão É formiga Da formiga Lugar quente é assim Qualquer coisinha que vocês Deixa cair Qualquer aparelhinho Você tem que Você tem que limpar Então essa área aqui da mesa Essa área aqui da mesa Onde fica a mesa Que come e tudo Isso aqui praticamente Esse pedacinho É uma sala de jantar Hein, meus amores Então Eu tenho que dar uma lavadinha Um jeitinho Uma lavadinha Meia seco, né Então Eu escrevo, né Que onde cair umas coisinhas É só você ver Que caem uns negocinhos Daqui a pouco começa Você vê que tem coisa no chão É formiga Ela identifica Logo que tem uma sujeirinha Uma comidinha Alguma migalha de coisa Caída no chão Então Eu já aproveito Eu vou dar uma Uma lavadinha Ainda bem que essa façura Aqui no pardauri Que mora a gente embaixo Então apartamento Você tem que ter um cuidado Vou falar com vocês As coisas Que eu estou gostando De apartamento De morar em apartamento E as coisas Que eu não estou gostando Vou mostrar Vou falar com vocês Como é que eu não estou gostando A gente vai acostumando A gente vai acostumando aos poucos Né, meus amores A qualidade do apartamento É que você não fica Naquela trabalhada Sem fim Que a casa tem Porque a casa Olha só Estou conversando com vocês O sol está descendo Está vendo? Isso é bom Por isso que vocês estão aí Notando Notando Que eu estou emagrecendo A gente transpira A gente transpira Até meu braço Fica brilhoso Brilhoso Sua Aí A qualidade Sabe que você saiu Você precisou viajar Se trancou Se trancou Se trancou Tial Fui Quer viajar uma semana Um mês Você pode A janela aberta A janela aberta E tem sempre Ali naquela janela Ali naquela janela Lugar alto Eu morro de medo Vocês precisam ver A janela aberta Não fica nada Não fica nada Fica um cheirinho bom O meu comportamento Hoje eu fiz mocar Depois a roupa Está lá esfregando Daqui a pouco Já vai estar pronta Para pendurar Dei uma boa Areada no fogão Areada no fogão Porque quando você faz Alguma coisa Que é fritura Para sair o cheiro Às vezes a gente Que está dentro do ambiente Não sente que está com cheiro Mas quem chega Pode sentir Então eu dei Uma boa lavada No fogão Uma boa areadinha No meu fogão Limpei o micro-ondas Limpei o armário Ajeitei Lavei o banheiro Lavei o banheiro Agora eu já estou secando aqui Depois que eu estou fazendo A surpresa de coroa Já faço mesmo Não serve o peso Dá um cheirinho muito bom Depois eu boto aquele casa Na última enxavada Eu boto um pouquinho Daquele casa na água Passa A casa fica sempre cheirosa A minha pano também O quarto de cozinha Já barri Porque daqui a pouco Quando você Olha eu vou estender a boca O quarto já está todo limpinho Estou doida para ir Sabe a onda Aqui para levar vocês No maquetando Mas por enquanto Eu estou na faxina Arrastei essas fotronas Já barri tudo atrás Na frente Depois eu vou nesse Rolgo aqui na frente Já dou uma varrida Barra até no baixo É pouco degrauzinho Barra até no baixo Que aí evita De entrar E trazer sujeira Para dentro Bem que eu tiro o chinelo Lá na porta Quando eu boto o chinelo Para dentro Aqui sabe o que eu faço Eu lavo o chinelo antes Lavo o chinelo antes Por quê Porque você pisa no tapete Você pisa nas coisas Quando eu vejo Está acumulando sujeira No tapete E no tubo Tirei uma poeira errada Do tapete Que só vocês viram Para onde fica a mesa Vai ficar limpinho Evita também De ficar arrastando as coisas Por causa de barulho Nos nossos vizinhos Vocês vão ver aí O tempo oral Que nós achamos Na estrada Indo para Friburgo Ontem Um temporal Que só vocês viram Eu não sei Se a Paty já botou Para vocês viram Temporal Que ontem Eu cheguei E ainda mostrei Não sei se eu enviei Se eu não enviei Vai que eu enviei De novo agora Aqui depois Que está tudo limpinho Mesmo Dá vontade Aqui eu sonhando Descalso aqui dentro Quando está tudo Sem poeira Sem nada O negócio O problema aqui Não é nem poeira não O problema aqui Sabe o que é Meu amor A areia de praia Porque como você vai Na praia Por mais que você Tire o sapato Na entrada Sempre cai do corpo Da gente a areia A areia de praia Então eu não deixo não Vou tirando Tudo que dá Tiro tudinho E nossa roupa Já começou a enxabar Ó Está ficando cheiroso já Já está Só assim Eu passei sabão Nessa mesa Limpei Que ela dá marca Se você Botar alguma coisa De gordura Dá marca Essa cadeira Limpei Limpei tudo Limpei atrás Limpei essas partes Aqui do pé Limpei tudo Até os pés Limpei até debaixo Do pezinho Senão fica sempre sujeira Para acumular Aqui Agora eu vou tirar Daquele canto ali Coisa também Vou limpar Agora eu vou dar uma Arrastada naquela rata E tirar aquela mesinha Do lugar Para limpar Atrás também Para não ficar Nada acumulado Passo um pano úmido Na parte da janela Passo um pano úmido Assim Na parte da janela O meu A minha dificuldade Agora por enquanto Está o vidro Aqui do lado de fora Eu limpei Que é mais baixo É o vidro Para o lado de fora Da cozinha Que é mais difícil De limpar O vidro da cozinha Está muito difícil De limpar Na parte de fora Mas eu vou dar um jeito Quando eu vejo Já vai ficar limpo Comida Vou esquentar O que sobrou Antes do almoço Depois Na hora do almoço Eu vou esquentar O que sobrou Do almoço Que vocês viram ontem E Fazer tipo Um mexidão Pronto Faz um mexido Estou doida Para começar Mesmo É a receita Levar vocês Num sacolão Vir banana Até 99 centavos Banana Prato ou d'água 99 centavos Vir abacaxi Por um real Abacaxi grandão Que eu tinha comprado Cinco por um Outro dia aqui Mas eles são miudinhos Outro de lá é maior A um real Estou doida para ir lá Para levar vocês Nesse mercado Enquanto isso Ó Deixei Que agora é cedo Deixou o pão Na sacola ali Deixei a xícara aqui Como eu lavei Só que tem uns palitinhos De dente Por quê? Porque eu vim Lavei esse Como é que chama Esse galeteirozinho Todinho Ali aí meu galeteirozinho Todinho Hoje eu Hoje eu levantei Virada do giraia Na faxina Vou limpar tudo A cozinha Depois que eu tirar a roupa Por enquanto Eu passei um paninho Ali pelo meio Para não trazer sujeira Para cá Que depois que eu tirar A roupa da máquina Eu vou e vou lavar O chão da cozinha também Tem que lavar Lavar seco Não é jogar água cero Não É pegar e esfregar Com sabão Com alvejante Tudo direitinho E ir tirando Para ficar limpinho Que inclusive Eu fritei torresmo ontem Quando você faz fritura Não adianta Você tem que lavar Tem que limpar a parede Tem que limpar o chão Lavar Então estou fazendo assim Deixa eu Ah só um instantinho Estão tocando a campainha Meus amores Deixa eu ver quem é Deixa eu ver quem é Pera aí Vou ver quem está No releixo Vou ver quem está Na porta Ah chegou uma funk Oi minha flor Sua famosinha Um prazer Minha sogra Sua famosa Lá no sul Minha mãe Sua famosa Aí meus amores Chegou Eu estou aqui gravando Para vocês O Toi está lá No releixo Chegou uma moça Aqui Que o pessoal Lá do sul A família dela Ela tem um apartamento Só para passear Ela tem um apartamento Aqui meus amores Só para passeio Então ela está sabendo Que eu estou aqui Vem pelos vídeos Vem pelos vídeos Meus amores Quero mandar um beijo Lá para o sul A Porto Alegre Dona Elisabeth Dona Elisabeth Lá de Porto Alegre E a glória Do Rio de Janeiro E a glória Do Rio de Janeiro Um beijo Para vocês Meus amores Fica doida E o dia que você quiser A tua filha Quiser ficar aqui Não quiser ficar apertada Eu dou a chave Meu Deus do céu Olha aí meus amores Pessoa abençoada Gente da aqui Gente nossa Meus amores Aqui Estou muito feliz Foi para se usar Porque eu te dou a chave É mas não precisa Porque aqui sempre cabe Porque tem outro quarto Não é legal O apartamento fica vazio Fecharam meses Meu Deus do céu Olha aí meus amores A moça está até oferecendo Quando vinha as crianças Aqui no cabelo No cabelo Tudo no apartamento Ela dá a chave do apartamento Lá que fica por aí Que ela via É aqui pertinho Você é de longe Não eu sou do Rio Ela é do Rio de Janeiro Que surpresa É aí meu apartamento Fica aqui vazio Fechou Quer dizer Tem tudo É tudo montadinho No primeiro andar Aí vocês quiserem A tua filha Vim ficar apertada Não é aqui embaixo não é? Não é dali Da minha janela Do meu quarto Eu vejo a cozinha de vocês Aí viu meus amores A gente já chamou Por tudo que é lado E olha Quem lá vê Vamos lá rapidinho Não outra hora A gente vai Deixa eu terminar esse vídeo Aqui então Só um minuto Meus amores Vou lá conhecer O apartamento De onde nossos amores Enquanto isso Só um instantinho Vou mandar uns beijos Vou mandar uns beijos Das ostras Tá bom meus amores Que até em vídeo mesmo De criança Tá uma relé chaiada De coisa que não deve Imoral Pra criança assistir Então mães A voz também A gente fica alerta aí Fica esse alerta aí Dá uma olhada Que tipo de vídeo Que tipo de desenho animado O seu filho tá vendo Porque hoje já me avisaram Que tem vídeo infantil De criança Que aparentemente No começo é normal Depois mostra até Como as crianças Se suicida Se suicida Então abre o olho Mães Abre o olho aí A voz Vocês que criam seus netos Porque tem muita avó Que cria os netos Abre o olho Com que as crianças Estão assistindo Tá meus amores Pro bem Do nossas crianças Pro bem Do nosso mundo A gente já vai Pegando E já vai botando Mais vigilância Nas nossas crianças Tá bom meus amores Fico por aqui Dando um bom dia Pra vocês Que Deus abençoa Tenha um dia Maravilhoso Agora vou no apartamento Da moça Chamar Tony Pra ir lá Pra gente ver É nossa vizinha Acompanha a gente No canal Descobriu pelos vídeos Que eu tô aqui E eu sou E pra mim E pra mim É motivo de honra Sempre receber meus amores Pra mim Me vizinha Meus amores É vizinha né É vizinha Nossa meus amores E é um dos amores Então Pra mim A nossa casa é nossa Eu já falei meus amores E sejam bem vindos sempre Então Deus abençoe Um beijão pra vocês Meus amores